Vamos lá, para poder posicionar ele aqui, vai ser antes de eu atualizar minha tela, meu display, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui então, vou criar na verdade um objeto, vou precisar de criar ele aqui antes, vou chamar ele de jogador e ele vai receber a minha nave. Então jogador é igual nave espacial, ok, essa minha variável jogador, ele recebe o meu objeto aí, no caso nave espacial, ou a minha função, vamos dizer assim, nave espacial, que é com n minúscula aqui, ele executa ela. Então eu posso, a minha classe, perdão, então eu posso associar a minha classe da seguinte forma, jogador, por exemplo aqui, ponto, e aí eu posso utilizar as funções dela. Lembrem-se que eu expliquei isso aqui, inclusive, no jogo anterior, nós não passamos a classe para uma variável e quando eu tentei utilizar a classe de forma direta, nós vimos que ele não aceita, ele dá um erro aí, ele reporta um erro. Então se eu passo ela para uma variável e eu quero, por exemplo, utilizar a função colocar, basta eu pegar esta variável, que nesse caso foi jogador, ponto, colocar, ele já me dá essa opção. E eu quero colocar onde? Eu quero colocar ele na minha tela, eu tenho aqui os objetos criados, aí eu tenho a variável tela que recebe aí o meu set mode, meu display set mode, que é a minha área em si. Então jogador, ponto, colocar tela. A partir daqui, ele já então tem que colocar essa minha nave na tela, se não tiver nenhum erro aqui na sintaxe, ó. Diz que eu já falei, é que eu esqueci dos dois pontos, que é padrão da classe. Geralmente a gente vai explicando e fazendo ao mesmo tempo, isso acontece muito, a joia tem que ter uma atenção muito grande. Ó, percebam aqui, o que aconteceu quanto a posição da minha nave? Ela apareceu aqui abaixo, bem colada na parte inferior aqui dele. Então eu posso estar ajustando, eu já consigo visualizar o objeto aí, né? Eu posso estar ajustando ele através dessa informação. Então, menos 50 foi até suficiente para mostrar ela ali. Vamos deixar aqui, por exemplo, um menos 30 e vamos verificar ali, ó. Então ela já ficaria um pouco engolida ali abaixo. Eu acho que poderia ser um pouquinho acima, não ficou ruim o menos 50 não, mas poderia ser mais ou menos aqui uns menos 60 para dar uma pequena sobra ali, para que ela não fique para dentro. Aí, ó, acho que aqui fica beleza. Mas isso depois a gente pode posicionar. Então, de acordo com o tamanho da tela, se eu aumento ou se eu diminuo a tela, isso não vai fazer diferença. Ele sempre vai continuar no centro, porque eu peguei a largura da tela dividido por 2. Então ele sempre vai ficar aí, né, no meio. Ok, posição criada, né? Falta aqui também eu colocar um fundo, isso aí fica a critério de vocês, né? Vamos fazer uma, pegar uma imagem, então, legal aí para o fundo. Vou colocar fundo estrelas. Vamos ver aqui o que ele traz para a gente. O fundo galáxia. Acho que vai ficar um pouco melhor aí para o nosso jogo. Eu vou procurar uma imagem aqui para não perder muito tempo e retomo assim que eu já tiver escolhido. Ok, eu escolhi essa imagem. Essa imagem aqui vai estar beleza aí para o que nós precisamos, né? Falta a gente, então, abrir aqui. Pode ser no Paint também, tá? Joia, se for somente o tamanho, você pode abrir ela no Paint e editar. No Paint é só você clicar aqui em Redimensional, você consegue ajustar o tamanho dela. Vou abrir aqui mesmo. Essa não precisa alterar, ela está em JPEG. Ah, eu posso utilizar a imagem JPEG com Pygame? Posso sim, então, ele vai funcionar e vai receber imagens aí JPEG. Eu nem vou alterar essa medição dele. Aliás, a medição não, né? A extensão, porque a medição, ela vai ser de acordo com o tamanho da minha tela, que é 900 por 400. Então, isso eu vou ter que fazer de qualquer forma. Tamanho da imagem, 900 por 400. Beleza. Deixa eu ver se ele vai achatar demais ela aí. Não ficou legal. Não ficou legal, eu posso começar a fazer algumas coisas aqui. Por quê? Eu tenho um espaço lateral muito grande. Então, eu poderia diminuir um pouquinho ele. Deixa eu ver a proporção dela. 920. Então, se eu colocar aqui 900. Deixa eu marcar isso aqui. Tem que ser 900 de altura. Se você marcar essa chavinha, ele vai alterar a largura e a altura proporcionalmente. Então, 900 por 500 vai ficar, ficaria o tamanho correto. Ele não achataria. O que eu tenho que fazer, então, é tirar um pouquinho na altura dela aqui, né? Para deixar a imagem sem achatamento. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou até pegar essa parte aqui, ó. Ele não quer deixar eu selecionar. Provavelmente, pelo Cantasa Studios, programa que eu utilizo para granação, ele costuma bloquear alguns recursos com o mouse, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou utilizar a outra versão dele para que eu possa conseguir selecionar aqui e mostrar para vocês uma edição, né? Nesse caso, quando acontecer isso, para não achatar a imagem.